E a Operação Verde Brasil, coordenada pelo Ministério da Defesa no combate às queimadas e aos crimes ambientais na Amazônia Legal, continua a apresentar resultados. O Comando das Forças Armadas na região informou que durante uma patrulha de inspeção no rio Mojú, no Pará, embarcações da Marinha, do Exército e da Polícia Militar do Estado apreenderam mais de 300 toras de madeira ilegal. 26 militares participaram desta ação de repressão às serrarias clandestinas. As Forças Armadas também prestam apoio logístico ao trabalho de desativação de garimpos ilegais de minério em locais de preservação ambiental, em Altamira, no Pará. E duas aeronaves chilenas enviadas pelo presidente Sebastião Pineira já estão atuando na Amazônia. Com capacidade para carregar 3 mil litros de água, elas ajudam os militares brasileiros a conter as chamas na região.